A Assembleia Legislativa de Santa Catarina receberá até amanhã, quarta-feira, as propostas de emendas ao projeto governamental da reforma da Previdência. O cronograma, fixado pelas comissões técnicas mais importantes, está sendo cumprido rigorosamente. E a meta é votar o projeto no próximo dia 4 de agosto. Na audiência pública de ontem, no plenário da Assembleia, foram ouvidas mais de 32 instituições e representantes dos poderes. As intervenções foram, em sua maioria, de questionamentos ao projeto original do governo. Algumas pontuais e outras mais genéricas. Entre aquelas mais gerais, repetidas vezes destacaram-se aumento da contribuição previdenciária, redução do valor das pensões por morte e rigidez, considerada injusta, das regras de transição. Apenas os dirigentes e representantes das entidades empresariais fixaram-se na aprovação da proposta original, como foi enviada pelo governador, integralmente e sem emendas. A CITES do encontro de cinco horas indicou a necessidade de mudança do sistema previdenciário urgentemente, mas também de alterações do projeto governamental, para evitar futuras injustiças. O secretário da Casa Civil, Eroncio Aldoni, permaneceu durante as cinco horas da audiência pública no plenário da Assembleia. E no final, admitiu alguns ajustes, a partir das emendas, mas sempre condicionadas ao equilíbrio fiscal do sistema previdenciário. A audiência começou com o pronunciamento do vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Henrique Blase, apontando os três pontos principais e que foram criticados da proposta oficial. Exatamente, a elevação da contribuição previdenciária, a redução das pensões e a regra de transição. Procurador-geral do Estúdio, Fernando Comim, por seu turno sustentou que o servidor público foi o que menos contribuiu para o déficit da Previdência e defendeu respeito aos direitos adquiridos e criticando as regras de transição. A questão também muito comentada e bastante criticada trata aí da contribuição para a Previdência de 14% dos proventos pelos servidores aposentados. É criticado porque hoje o desconto só atinge quem recebe mais de R$ 6.400,00 e a isenção permanecerá apenas para quem recebe salário mínimo. Enquanto essa reunião das comissões técnicas na audiência pública acontecia no plenário da Assembleia, sindicatos de várias categorias de servidores faziam protesto na Praça Santa Grande do Neves contra o projeto original do governo. Obrigado a todos e até amanhã.